Olá Clarinha! Hoje eu estou aqui para contar com um amigo corquinho novamente. Vamos lá? Gente, um amigo corquinho eu já andei. Eu já andei e ele disse que o cão corpinho hoje é muito corpinho. E o cão corpinho tinha um bebê aqui. O meu Instagram é o cão corpinho e o cão corpinho. Cão corpinho. Cão corpinho. Ai gente, soltava um minuto para a moça cavaio. Ai pai, o cão corpinho, o cão corpinho, o cão corpinho. Ai tá bom, mas quando o moço saiu, não, o cão corpinho é meu. O cão corpinho é meu, sai todo mundo. O cão corpinho é meu, meu não. Gente, eu achei ele muito bonito. Mãe, filma a caminha dele aqui. Olha o cão corpinho. Ai, é fácil. É dois minutos. É dois minutos. Ai, tudo. Ai, tudo. Ai, tudo. Ai, tudo. Tchau. 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 Vem de frente, Dudo. Vem. Tchau. 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 Vai sim, a Camila que foi lá no shopping. Por favor, papai, você tem que começar aqui. Vem lá. Gente, o papai vai aparecer a primeira vez no vídeo. Olha, papai. Uhul! Tchau, tchau. Vamos lá, tchau. Vamos lá, tchau. Vamos lá, vocês. Uhul! Então, meu larinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Tchau, tchau. Ah, também não se esqueça de assistir nas redes sociais, que fica no início do vídeo, e na caixa da descrição do vídeo. Um super beijo para todos vocês que me assistem. Tchau, tchau. Agora, vou aproveitar para vocês um beijo. Uhul! Acabou? Acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.